Nessa semana houve uma reunião dos conselheiros para que fossem apresentados os detalhes do contrato e os velhos conselheiros parecem não ter gostado muito do que viram. Inclusive está rolando um áudio atribuído ao Alvimar Perrella pedindo para que entrem os conselheiros se manifestem e que eles consigam suspender judicialmente essa audiência de amanhã. Como é que você vê, Vinícius, essa situação dos conselheiros neste momento tentando embarreirar essa votação que pode ser fundamental para a pretensão do ano do Cruzeiro? Esse áudio saiu hoje do Perrella. Ele até fala que é a favor do Ronaldo continuar no Cruzeiro, mas quer que as condições sejam melhores porque acha que foi mal feito o contrato. Fala que o Sérgio Santos Rodrigues não soube conduzir muito bem. A questão é a seguinte, André, eu acho que poderia até ter uma discussão se o contrato é o melhor para o Cruzeiro ou não, só que o conselho do Cruzeiro, e aí que me perdoem as exceções porque elas existem, mas ele está tão queimado, sem nenhum crédito. Essas mesmas pessoas estavam lá quando o clube estava largado às traças e ninguém fez nada. Será que agora estou preocupado de fato com o Cruzeiro? Então pode até não ser o melhor dos contratos do mundo, mas hoje a melhor saída para o Cruzeiro é entregar o futebol nas mãos do Ronaldo. Eu não vejo outra solução, até porque ele assumindo o futebol do Cruzeiro, ele vai assumir as dívidas porque o Cruzeiro não tem hoje como pagar. Ele vai pagar o transferban porque sem o pagamento dessa dívida o Cruzeiro não consegue registrar novos jogadores. E esse início de trabalho dele tem sido muito melhor, dá perspectivas muito melhores do que o Cruzeiro passou nos últimos dois anos. Então não tem para onde correr. Se o Cruzeiro não tiver hoje com o Ronaldo, eu não vejo nenhuma perspectiva positiva. E o Cruzeiro tem quatro jogadores aqui em Belo Horizonte já para registrar. O goleiro Gabriel Mesquita, que veio do Guarani, o atacante Rafael Silva, que veio da China, o volante Neto Moura, do Mirassol, e o meu atacante Leandro País, que veio do Uruguai. E aí, ô Sulimar, eu acompanhei toda a reunião e o que me chamou a atenção, os conselheiros, o que para mim pareceu, eles ficaram mais preocupados em não terem sido consultados, não conheceram, não terem participado da confecção do contrato, do que com o próprio contrato mesmo. Você viu diferente essa situação? Não, a questão é que foi apresentado, aí os conselheiros fizeram a mesma pergunta. É por isso que, como disse o Vinícius, as exceções que nos perdoem, mas o Cruzeiro está nesse buraco pútrido e fétido por causa dos conselheiros, desses conselheiros. O que eles estão esperando para poder aprovar? Que sejam comprados novamente, como foram, como um copo de chope e um pedaço de carne, para eleger a administração que jogou o Cruzeiro nessa situação? Porque, está claro, se não tiver aprovação amanhã, o Cruzeiro deixa de existir. Aí, o Cruzeiro não vai ter bocha para vocês jogarem, não vai ter piscina para vocês ficarem lá assistindo shows de qualidade duvidosa nas sedes e também estão com esse medo de perder o poder, porque a situação era a seguinte, parte dos conselheiros ganhavam uma camisa no dia do aniversário, tinha uma carteira diferente, com uma tarjezinha amarela, para poder dar carteirada e levar a comitiva, seja oficial ou não, para o Mineirão acompanhar os jogos e ir até na Toca da Raposa para tirar foto com o jogador. Por isso, é que estão colocando a votação aberta, para saber quem é quem nesse conselho do Cruzeiro. E, além do mais, pedir judicialização para que seja adiado para o dia 18, aí que o Cruzeiro não tem como. Provam que não sabem nada da questão desportiva, porque o Cruzeiro e qualquer equipe para registrar os jogadores tem até o dia 12 de abril, então o Cruzeiro tem que ser muito assertivo. Se adiar para o dia 18, não tem jeito de registrar esses jogadores, e aí vai jogar com o que tem. E agora, eu repito o que disse o Vinícius, onde estavam os diletos, senhores conselheiros, essa parte podre, que não foi lá ajudar? O Alisson Caires, eu vou dizer o nome porque ele se nominou na reunião, ele disse, e o plano B? Cadê o plano B para poder colocar o Cruzeiro na rota? Ah, não, o pessoal lá do Vasco, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, a pergunta é, onde estavam estes conselheiros quando o Cruzeiro estava sendo bandeado na eleição passada, porque todo fim de semana, em uma das sedes, tinha um aniversário de alguém para poder apoiar. E aí, o camarada para poder votar, era atraído pelo cheiro da carne, do churrasco e do chope. Não foi eu, eu não estou inventando, isso eu vi. Conselheiros, as pessoas foram compradas por um copo de chope e um pedaço de carne para poder votar nisso que o Cruzeiro está. E agora? Então, a chance está de novo com vocês de salvar o Cruzeiro. E dois pontos principais dessa votação. Um deles é que a SAF, na equipe do Ronaldo, sugeriu que o Cruzeiro entrasse num regime de recuperação judicial ou extrajudicial, que seria melhor para quitar essas dívidas. E também a alienação da toca 1 e da toca 2 para a SAF. A SAF assumiria a dívida fiscal do Cruzeiro, que ela não tem que assumir, é a associação que tem que pagar. A SAF assumiria essa dívida. E, por outro lado, ela queria que a toca 1 e a toca 2, que foram colocadas na toca 1 hoje, é garantia dessa dívida com a União, que fossem passadas para a SAF após o pagamento dessa dívida. Para essa alienação dos terrenos, precisa de 90% da aprovação dos conselheiros. Para conseguir as outras questões, a votação é maioria simples. Mas nessa questão, 90%. Lucas, você acha que está pedindo demais a SAF ao pedir que, ao assumir a dívida, a toca 1 e a toca 2 sejam alienadas na empresa? André, é um tema mais espioso, mais complicado. Os meninos destacaram bem que o Cruzeiro não tem tempo a perder. O Cruzeiro precisa urgentemente de soluções. Precisa que o campo funcione também para que o clube possa retomar. O Ronaldo deixa muito claro que a questão dessa alienação da toca 1 e da toca 2 é para evitar futuras penhoras para o Cruzeiro não correr o risco da própria União. O Cruzeiro tem que lembrar também para o telespectador, que está em atraso com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, de um acordo com a dívida tributária, com cinco parcelas atrasadas, e o acordo pode ser suspenso a qualquer momento, e a dívida e o desconto que o Cruzeiro teve nesse acordo firmado em 2020 pode cair por terra a qualquer momento. Inclusive, a consequência disso seria uma execução, a penhora da toca 1 e 2, e o Cruzeiro perderia o desconto e perderia os fins de treinamento. E o Ronaldo também deixa muito claro que, de forma alguma, o Cruzeiro seria lesado com as tocas passando para o nome da safra. Então é muito complicado, o Cruzeiro precisa de alternativas, o Cruzeiro precisa de dinheiro, e o Cruzeiro precisa quitar essas dívidas o mais rápido possível para ganhar um fôlego. E é uma garantia que o Ronaldo pede. A gente sabe que talvez a situação poderia ter sido feita de modo mais transparente. O próprio Sérgio Santos Rodrigues, presidente do Cruzeiro, deixou isso claro, mas também lembrou também que o Cruzeiro não tinha tempo a perder. O Cruzeiro ia começar uma temporada sem dinheiro nenhum em caixa e com transfer ban sem poder escrever e muito menos contratar com nenhum outro jogador. Então eu acho que faz parte do pacote e o Cruzeiro não tem para onde correr.